Bom, vamos falar então de política com o nosso comentarista Reinaldo Azevedo. Boa noite, Reinaldo. O PT registrou a candidatura de Lula com muita ponte e circunstância, assim como foi feita a prisão dele, essa jogada de marketing. A gente sabe que, pelo menos nisso, eles são muito bons. E aí, agora, o que acontece, Reinaldo? Boa noite, Amanda. Pois é, companheira, vamos ver agora, né? A sorte está lançada. Olha, fez-se ali o lançamento com a leitura de uma carta de Lula acusando todas as injustiças de que ele julga ter sido vítima, o andamento excepcional do seu processo. Insisto, já disse aqui, acho sim que foi condenado sem provas, acho que o andamento foi excepcional, acho que está preso contra o que vai no inciso 57 do artigo 5º da Constituição. Então, tudo isso é absolutamente verdadeiro, mas não menos verdade é o fato de que o PT está misturando os domínios, como eu já disse aqui, o domínio da justiça penal com a justiça eleitoral. A questão é, e agora? E agora existem os prazos, né? Vamos lá, então, são sete dias para que se recebam as arguições de ineligibilidade, depois há quatro dias para ouvir testemunhas, cinco dias para a coleta de provas, cinco dias para as alegações do relator, que ele pode dar uma encurtada, fazer logo no primeiro dia, e depois três dias para que se questionem, depois da publicação, que se questionem ali, que se questionem elementos obscuros da decisão. Bom, cumprido esses prazos, Amanda, a campanha vai começar no rádio e na TV dia 31, e o Lula estará no horário eleitoral. E notem, não há nada de ilegal nisso. Você pode achar, as pessoas podem achar isso imoral, impróprio, o quanto quiserem. De ilegal não há nada. Agora, é claro que estamos vivendo numa situação bastante excepcional, né? De tal maneira, o Brasil foi, e o processo político, e o processo judicial, foi se alicerçando em exceções, que hoje nós vivemos a contingência, bastante engraçada, escrevi sobre isso no meu blog, de a gente ter ministros dos tribunais superiores, dizendo que a lei será cumprida. Não é engraçado? Então, nós mesmos, jornalistas, quando vamos escrever, anunciar isso, deveríamos nos dar conta do absurdo. Então, vem o ministro do Supremo dizer, confesa a Carmen Lúcia, a lei da ficha limpa será seguida. Vem a Procuradora-Geral da República e diz, a lei da ficha limpa tem de ser seguida. Rosa Weber assume a presidência do TSE, sim, a lei terá de ser seguida. Bom, mas é óbvio que a lei tem de ser seguida. Então, me pergunto, por que esse nervosismo todo em declarar que haverá o triunfo da lei? Esse nervosismo todo existe porque estamos vivendo sob a égide de excepcionalidades. Não há um só jurista no Brasil que consiga provar que o Lula está preso de acordo com a Constituição. Porque não está. O inciso 57 diz que deveria estar solto. Isso não quer dizer que ele seja inocente. Igualmente, não há nenhum jurista que consiga demonstrar onde está a prova do crime que ele cometeu na sentença, por mais que a convicção indique o contrário. Então, num momento, Amanda, em que a justiça vive muito de convicções e pouco da letra literal da lei, abre-se esse momento, abre-se essa coisa de susto. Vai que aconteça e pode acontecer, do ponto de vista da legislação, pode acontecer de o Lula ser candidato e ser eleito na cadeia? Pode. Para onde iria o Brasil? Pode acontecer de o Lula continuar candidato depois do prazo final para substituir candidatos? Ele ser votado ainda assim? Vai lá, melhor ainda. Ele ser votado e depois ser declarado inelegível? Pode. Se isso acontecer, os votos dados a ele serão declarados inválidos. E há o risco de você eleger um candidato com 25%, 30% dos votos. Então, tudo isso se abriu, todas essas possibilidades estranhas se abriram porque não se cumpriu a legislação, porque não se cumpriu a lei. E aí, então, essa corrida desesperada para dizer, não, a lei será cumprida. Por quê? Porque hoje mais vale um juízo moral sobre o direito do que aquilo que está escrito. Dou um outro exemplo. O Ministério Público Federal resolveu enroscar com o fato de que o Lula constituiu o Haddad e a Greise como advogados. Bom, advogados eles são. Cumpre perguntar. Há alguma ilegalidade nisso? Não. Ah, mas é indecente. O Ministério Público não tem de se preocupar com o que é decente e o que é indecente porque isso é um juízo subjetivo. Isso é um juízo de valor. No mundo inteiro, o que interessa é aquilo que está escrito. Né? Então, caminhamos agora para essa situação. É uma boa... É um bom ambiente? Não, não é. É um péssimo ambiente. Nós temos como candidato que lidera a disputa um presidiário. E temos como candidato, como segundo colocado, e que lidera quando o Lula está fora, um candidato que divulgou ontem um programa de governo que diz uma coisa magnífica. O Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. É verdade. Há Deus na nossa Constituição. Mas o poder secular, o poder não religioso que diz que Deus está acima de tudo, costuma ser o poder dos regimes islâmicos. Na república, Deus não está acima de todos. Na república, acima de todos, está a Constituição. Acima de todos, estão as leis. Até porque seria preciso saber quem é, então, o intérprete de Deus. Até porque seria preciso perguntar o que acontece com os ateus, com os agnósticos, com aqueles que acreditam em religiões politeístas, em que há deuses e não um Deus único. É evidente que a política, infelizmente, piorou. Isso é um dado objetivo. Piorou. Em todas as esferas, em todas as instâncias, basta analisar as candidaturas. Porque se resolveu jogar no mesmo cadinho aquilo que é crime e aquilo que é parte da política. Eu sou, em certa medida, um aristotélico. Eu acredito no livro A Ética, de Aristóteles, que considera que a política é uma das manifestações do bem e que concorrem para o bem. Agora, é evidente que tem que ser bons políticos, tem que ser gente decente. mas não estamos vivendo definitivamente um bom momento. É isso aí. Espero que melhore. Reinaldo, obrigado. Boa noite. Até amanhã.